A cada mês o Ceará registra um maior número de turistas e de voos internacionais no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O primeiro trimestre de 2024 registrou a movimentação mais expressiva em relação aos voos internacionais no Aeroporto Internacional de Fortaleza no pós-pandemia. Nesse período foram mais de 100 mil passageiros em cerca de 550 pousos e decolagens por aqui. Os mais de 100 mil passageiros que são recorde superam em muitos dados de 2023 que mostram que pouco mais de 66 mil passageiros em voos internacionais passaram pelo Ceará nos três primeiros meses do ano passado de acordo com a Frapor. Com destaque temos a TAP com nove frequências semanais, um recorde histórico. É a maior movimentação da TAP no aeroporto de Fortaleza, mesmo considerando o período antes da pandemia. Tivemos o Air France agora com ocupações excelentes, três frequências semanais, anunciando aí no final do ano o incremento para cinco frequências em uma parceria excelente com Embratur e Setur. E tivemos também agora resultados muito bons com a Latam indo para Miami, uma rota extremamente importante, especialmente no cenário de carga e conectividade para os Estados Unidos. E a Gol com novidades fresquinhas aí anunciando, além da rota que eles já faziam para Miami com a frequência semanal incrementando para duas, Orlando iniciando agora em junho, assim como Buenos Aires que antes tinha uma única frequência aos sábados, passa a ter duas frequências semanais também. Os investimentos em promoção turística do governo do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo, foram essenciais para o desempenho do Aeroporto Internacional de Fortaleza no primeiro trimestre de 2024. Aliás, desde janeiro de 2023, a Secretaria conseguiu aumentar o número de voos nacionais e internacionais, o número de passageiros e levar o destino Ceará para diversos países importantes economicamente. Só para você ter ideia, até agora o Estado do Ceará já foi divulgado em oito países, oito países é muita coisa. Em alguns países, por exemplo, lá na Itália a gente teve numa feira em Milão, não tinha nenhum outro órgão do Brasil, somente o Estado do Ceará. Então, é esse investimento, é esse nosso trabalho que dá nesses números. A gente tem o turismo do sol e mar, com praias, praias belíssimas, né? Litoral Oeste, Litoral Leste, própria Fortaleza. Aí tem o turismo de serra, tem o turismo cultural e religioso, o Cariri, que é maravilhoso. Então, tem uma variedade tão grande aqui, que isso também satisfaz bastante esse turista, para que ele fique mais tempo, para que ele gaste mais e, sobretudo, recomende esse destino para os amigos, para os familiares e ele voltar sempre de novo.